Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de Master com Bahia e na tela aí tá o nosso drama, o nosso grande algoz, a Libertadores da América. Precisamos aí chegar aos máximos 10 pontos, que é o único que a gente consegue, são 3 jogos restantes, temos apenas 1 ponto e estamos a 6 da vaga de oitavas de final. Parece impossível? Parece, mas a gente não vai desistir. E é começando agora, né, se perder tá fora, a gente tá eliminado, duelo direto contra o Lanús, depois temos brasileiro, temos o São Paulo, temos também a Ponte Preta. O time tá no foco, todo mundo aí praticamente 100% fisicamente, força máxima, só o detalhe que o Marcos Felipe tá 5% de setinha, né, setinha pra baixo pra quem é mais da antiga, isso aí é perigoso, mas eu não vou arriscar em botar o Danilo não. Ou eu vou? Cara, vou. Vamos lá, Danilo, não quero arriscar um cara ali, seta pra baixo pode prejudicar, vamos ver se o Danilo joga bem. Se bora, mano, Zé Jogo Fora de Casa é no drama, vamos partir pra dentro do Lanús sem dó nem piedade. Tá curtindo a série voadora no like? Já se inscreve, dá aquela guaspada aí pra ficar animado e segue lá no Instagram, tamo junto. Esse é o Google's Pet, o melhor pet do mercado pra PES 2021. Tem o link na descrição, é 100% atualizado, sempre adquirindo agora, você tem mais atualizações aí pra frente, totalmente de graça. E tem também o Option File pra Playstation 4 e Playstation 5, tanto pra PES 2020 quanto 2021, é isso aí. Vamos pro jogo. Aí tem o Pedro carregando, o Lanús já vem no ataque, marcação no esquema. Vai tentar o cortezinho, trazer ela pro meio, vamos tomar, véi. Não tem pra ninguém hoje não, Bahia tá com sangue nos olhos, tá daquele jeito, pique do moleque doido. A abertura pro BH, dominou e esperou, tocou por cima no miteiro, toca de adiantada pro Yuri, mas, véi, tá faltando aproximação, né? A gente tá trazendo muito ali pro meio, o Lanús tá fechando. Tem que dar uma jogada mais pela beirada. Olha só o que é o drama, né? Os caras, o Marcelo errou um passe de um metro. Aí o esquivel já chegou, o Cittadini tomou dele, vamos adiantando, tem contra-ataque Marcelo. Prova, acelera, bota a velocidade, tem o Yuri passando, o Yuri pediu, bola... Mano, no Yuri. Por que o Marcelo cismou de tocar pro Bruno Henrique completamente impedido? Aí tem o Gilberto já passando, escapando ali na ponta direita. O Bahia traz, Bruno Henrique tá lá, o Everton tá de cá, dominou, tocou pro Cauli, adiantou pro BH 27. Agora solta o pé, garoto! Acerta o alvo, Bruno Henrique. Marcelo tocou, Cauli dominou, adianta ela pro Yuri, vamos lá. Yuri Alberto carrega, rola, é contigo Gilberto, tá marcado, tá. Mas o Yuri tá desmarcado, agora dominou, no pé da trave! No pé da trave, cara! Oh meu Deus do céu, essa bola não vai na rede, chance com o Bruno Henrique. Agora com o Yuri, o Yuri tá em grande fase, mano, tá jogando muito nesse time. Vai pra linha de fundo o Lanús, tentou cortar pra dentro, Gilberto na braba. E agora, aqui até o contra-ataque, o juiz termina o primeiro tempo. 0x0. Mais uma lá, o Taracosta. Olha aí o Lanús, bola na área, venenosa, tirou a zaga. Ih, cadê os caras? Correram lá pra frente. Marcelo veio, recuperou. Vamos que tem na boa. Tem na boa de biquinho pro Yuri. Dominou, carregou. Aparece ali, falta nele, segue o lance e tá com o Everton Ribeiro. Encosta de novo o Yuri. Vai bater, preferiu tocar, devolveu. Mas o Everton não domina. No detalhe esse passe, cara, no detalhe. Vai sobrando ainda com o Bahia City. É com o Gilberto. Adiantou o Cittadini. Everton Ribeiro pediu bola, não chega pra ele. No carrinho na braba. Léo Cittadini, cheio de vontade. Yuri pro Bruno Henrique. Vai, Joaquim, ganha de cabeça. Aí o Everton inteiro. Carregou, tocou. Yuri, Alberto, é só girar e catucar pra dentro da rede. Gol do Bahia. Gol de Yuri Alberto. Vamos, 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 Yuri. Vamos, Yuri. Tô falando, a fase desse moleque tá boa demais. Girou, conseguiu contornar o zagueiro e bateu caindo no chão. Mas acertando o alvo, o que é muito mais importante. Tem o Lanús de novo. Tentou espaço. Vem com esta. Recupera pro Bahia. Passa ali, não sai. Volta o Lanús tentando. Vai ser no drama essa reta final. A gente tá garantindo uma vitória fora de casa. A primeira na liberta. Os caras já tão botando pressão. Mesmo tempo que eles vão mexer, vamos dar um reforço na defesa, né? Marcelo Morto vai Rian e também o Igor no lugar do Gilberto. Joaquim já tem cartão amarelo. Tem que ficar ligado. Ali no meio o Cittadini também tá bem cansado. Temos a opção do Tassiano. E o Caule, cara? Caule cansadão também. Yuri também. Vamos lá. No lugar do Caule. Vou colocar o Renato Augusto. Centro avante. Saiu o Yuri. Vamos lá de Everaldo. Everaldo. Vem o Lanús. Tá acabando o jogo. Bola passou do Cuesta. Cruzamento perigoso. O Joaquim tira a sobra. Ainda do Lanús. Tenta cercar ali. Não dá espaço pra eles chutarem. Vamos fechando. Renato Augusto. Marcou, não pegou. Ainda o Lanús na pressão. Os caras tão com posse de bola. A gente não chega perto. Finalmente. Danilo Fernandes já sai com o Tassiano. Vamos esticar lá no Igor Vinícius. O contra-ataque é maneiro. É pra matar, é pra liquidar. Saldo de gol. Pode definir esse nosso grupo. Bola pro Renato Augusto. Ridículo passe. Vai pedir o Lanús de novo na frente. É o que não pode acontecer, né, cara? Errar esse passe aí e dar um contra-ataque pro adversário. Renato Augusto puxa ali. Juiz manda a seguir. Dá vantagem. Aí tem também o Cuesta quebrando no meio. Mais uma vantagem pro Lanús. Tassiano. Tassiano. Pegou, moleque. Abre o jogo o Rian Carlos. Na braba. Domina de boa. Vai acabar o jogo. Everton Ribeiro botou o Igor Vinícius pra disparar na ponta. Ele segura. Espera. E vai acabar. Vamos lá. Vamos lá. Fim de papo. É isso, mano. Mano, ainda tamo vivo na Libertadores. Estamos aí na lanterna. O Reggin venceu, o que é muito bom pra gente também. Porque ao mesmo tempo que ele chega junto, mas ele também segura o Nacional que chegaria a 10 com a vitória. Então, véi, tamo muito vivo. 6 pontos em disputa ainda. Olha aí o detalhe da chuteira, mano. Isso aí é só no Google's Pet, rapaziada. Bola rolando no Morumba. Pra cima do São Paulo. Segunda rodada do Brasileiro. Aí o Sardini carrega. O Yuri já tá tentando passar ali. Vamos tocar no momento certo. O dominou. Guardou. Gol do Bahia. Gol de Yuri Alberto. O time tá bom, mano. O time tá voltando àquela fase lá do finalzinho da última temporada. Mete bola na rede. Olha o tapa do Cittadini. O domínio. A categoria de Yuri Alberto. Pra botar mais um na rede. Marcelo já chama aí na tabelinha. Olha o Bruno Henrique dominando. Vem com o Cauli. Adiantou o Yuri Alberto. Vem, vem, vem. Vem, vem, passa, passa pra guardar, irmão. Chegou ali, sobrou. Bruno Henrique manda. Tá dentro da área. O Marcelo rola de cabeça. Mas ninguém aparece. Lateral batido. Não tem impedimento. O Cauli mete na área pro Everton Ribeiro. Vai tirando a defesa do São Paulo. Mas temos lateral. Bola tocada pro Everton. Cruzamento. E o Yuri Alberto tentou de cabeça. Volta ainda com o Bahia. É o Gilberto adiantando. É duelo de tricolores no Morumbi. A gente tá ficando com 100% de aproveitamento por enquanto. Bola adiantada aí pro Bobadilha. Vai encarar o Gilberto. Não passa. Vai sobrando com a gente ainda, rapaziada. Vamos tirar. Vai, vai, vai. Bate pra frente, mano. Tá pedindo pra eles chegarem. Mais um tapa ali. Boa, Cauli. Pegou essa agora. Dá pra escapar no contra-ataque. Tá disparando ali na ponta direita. Lançamento pro Yuri Alberto. Que bola, que bola. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, vai, vai. Defesa. Caraca, mano. Na boa. Sobra aí a lateral pra gente. Bobadilha tenta escapar pro São Paulo. A gente vai até o fim. Tem o Gilberto marcando ainda. Fechando a ponta. Não deixa bater. O negócio é fechar. Se não deixar eles chegarem pra finalizar, não tá tendo problema. Mas aí deixou. Aí deixou o Caleri ainda, véi. Ah, tá pedindo. É o Luciano. Tá pedindo, né? Tá pedindo pra tomar gol, véi. É possível. Olha aí o meio, cara. Sozinho o Luciano. Tem lançamento pro Caleri. Vai saindo na cara do Marcos Felipe. Salva o goleiro do Bahia. São Paulo na área. Pabllo Maia. Léo Cittadini desarma. E agora tem que tem. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Yuri Alberto. É o trio ofensivo aí do Bahia. Yuri toca lá no BH. Dominou bonito. Esperou o Everton. Tem passagem ali do nosso lateral. Marcelo Gilberto. Excelente passe. Vantagem pro Bahia. Cruzamento pro Bruno Henrique. BH 27. Lateral Bahia já cobrado. Marcelo protege. Rola no Bruno Henrique. Esperou na frente. Recebeu essa. Vai caprichar pro Everton Ribeiro. No travessão, moleque. Explode no travessão. Galera, rolou ali pro Pablo Maia. Tá querendo achar espaço pra cruzar. A gente vai fechando. Vamos, 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 vamos. Marca forte, cara. Sem dar espaço. O Gilberto tá em cima dele. Se desarmar aí, mano, vai dar ruim pro São Paulo. Ai, ele dá falta, Juizão. Ele quer polêmica. Vamos, Joaquim. Saída perigosíssima. Mas deu bom. É o que vale. Esticada lá no Bruno Henrique. Já tem o Marcelo passando. BH prefere enrolar ela no meio. Dominou o Cauli. Ah. Bola pro Pablo Maia sozinho. Demorou pra chutar. A gente conseguiu travar com o Gilberto. Agora tem o contra-ataque. Segura o nosso contra-ataque. Vamos lançar. Bola pro Everton Ribeiro. Tá sendo puxado, mano. Mas tá muito puxado. Olha só. E o juiz não dá falta, cara. É bizarro isso. Eu vou te falar. Vai todo mundo do Bahia pra frente. Vamos meter marcha. Protege Cauli. Adiantou ela pro Bruno Henrique. Chamou no Yuri. Errou. Voltou no Everton. Domina. Rola. Yuri Alberto. Pegou. Fernando Miguel. E na sobra também. Ai, o Jandrei, cara. O Jandrei pegou. Fim de papo. A gente teve a bola do segundo gol. Temos jogo agora com a Ponte. Mais um do Brasileiro. E olha só o drama. Bruno Henrique se lesionou. Tá seis dias fora. O Juba vai pro jogo. Cidadini seta pra baixo. 5%. Vamos começar com o Tassiano. Cauli também seta pra baixo. Começa aí com o Renato Augusto. Everton Ribeiro também tá meio bichado. Vou começar com o Biel. Bora, bora, rapaziada. Poco, Poco. Ponte Preta. Terceira rodada. Seguimos invictos aí no Brasileiro. Pra quem quer buscar o título. E também buscar a vaga pra próxima liberta. Temos que jogar melhor do que jogamos contra o São Paulo. Apesar de não ter sido uma partida ruim. Mas a gente pecou novamente nas chances de ouro desperdiçadas. Falta pra ponte. O Elvis manda pra área. Vamos tirar a defesa. Sobrou ainda com a macaca. Aí o Saraiba. Perdeu. Voltou. A ponte Preta tá indo pra cima, hein, cara. Estamos jogando em casa. É hora de mostrar quem é que manda nessa parada. Jean Lucas ligou o modo turbo. Tem a aproximação do Biel. O passe cabuloso. Deu um delay ali pra ele dar esse passe. O cara tá morto. Passeando o Marcelo. Sai daí, Juizão. Tá confundindo. Tá de uniforme preto. Vai saindo o Joaquim. Zagueirão tocou pro Gilberto. Tem o Biel no facão. Vamos mandar pro Cinha, cara. Vai Biel, vai Biel. Boa, garoto. Pegou, sobrou no Yuri. Rolou pro Juba. Bateu, voltou no Marcelo. Ainda dá pra caprichar. Tá dentro da área de fora dela o Renato. Rolou pro Yuri Alberto. Carimba em cima. Vamos ganhar o Renato Augusto. Sobrou com a gente. É o Juba de novo. Pressão, pressão, pressão do Bahia. Vai trocando passes ali. Tentando deixar a ponte preta desnorteada. Mais uma bola dominada aí pelo zagueiro Joaquim. Domina quadradinho daquele jeitinho. Mas tá valendo. Vai de novo Jean Lucas. Boa, moleque, Yuri. Yuri Biel. Biel por cima no Yuri. Que bola, velho. Que bola. O Jeta dentro da área. Puxou cruzamento fácil pra nossa defesa. Sobra no Jean Lucas. É hora de mais um contra-ataque. Esticou no Yuri. Yuri Alberto. Boa, moleque. Lá no Juba. Leva vantagem no lance. O Bahia tá com tudo. Gilberto. Vem, mano. Cadê o resto do time? Biel. Aproxima. Bola contigo. Renato Augusto. De fora da área pode carimbar. Preferiu tocar no Marcelo. Ameaçou. Rolou ainda pro Juba. Tá demorando. A gente tá demorando finalizar. Estamos dominando a posse de bola. Vai, 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 Biel. Vai, Biel. Passou no facão. Sai o... Vou te falar, mano. O momento de vacilo, mano. Se liga como a Ponte Preta achou um passe em profundidade ali, ó. Deixou o atacante deles de frente. Vai ter um Juba saindo de boa com o Tassiano. Mais à frente, Renato Augusto. Distribui no Gilberto. Dá pra correr. Prepara. Olha pro meio. O passe é bom no Yuri. Rolou pro Biel. Vai chutar pro gol. Voltou ainda com a defesa da ponte. Tiraram mal. Marcelo pega a sobra. Renato Augusto. Tem espaço, mas tem muita gente na frente. Bola pro Marcelo. Devolve no Juba. Dá pra carimbar. Preferiu no Jean. Do Jean pro Renato. Caraca, velho. Mas tá difícil finalizar. Marcelo toca. Juba domina. Marcelo aparece de novo. É na agora. É agora. É agora. Só manda. Só manda. Marcelo. Cruzamento no chão. O zagueirão quase empurra contra. Vai sobrando o Gé. Vitor Cuesta. Caiu. Segue o lance. Complicou nossa vida. Gol da Ponte Preta. Ô meu Deus do céu, hein. Tá de tiração comigo, velho. Tá de tiração comigo. Olha aí. Cadê o Jean Lucas marcando? Ficou parado, empacado, olhando o cara correr. O juiz tá dando o pênalti, rapaziada. Era só o que faltava. E a gente vai tomar um sacode da ponte. Olha aí a dividida. E realmente foi, cara. Realmente foi. Vamos lá pegar. Vamos lá, goleiro. É o Gabriel Santiago na batida. E o Marcos Felipe na defesa. Não. Três. Três a zero. E sinceramente, cara, o Marcos Felipe deu uma caída grande aí nos últimos jogos. Tem vários lances que dá pra defender e ele não tá conseguindo. Galera já tá um bom tempo pedindo pra gente buscar um goleiro. E acho que tá na hora, ó. Já estamos em décimo quarto aí com quatro pontos. Tem mais, ó. Tem mais conversa. Tão pressionando. Tão querendo reforços. O começo não está ruim, tá dizendo a diretoria. Mas vai. Se a gente for eliminado da Liberta, vai complicar demais. E tem oferta aí pelo Marcos Felipe, ó. Tá combinando tudo. Oferta por ele. Tá em 5,200. Mais ou menos o que ele vale. A gente já tem o Danilo. Mas, cara, o Danilo também tem oferta. Vou acabar vendendo o Danilo. Deixar o Marcos Felipe aí no banco. A oferta do Danilo é abaixo do que ele vale. Mas a gente não tá com muito tempo pra pensar. Tem oferta do Bruno. Vou recusar. Do Renato Augusto também. Do Rian Carlos também. Ele vale pouco. Léo Cittadini também. A gente permanece. Marcos Felipe. Vamos interromper. Sinceramente, o canal aí pro nosso time seria o João Paulo dos Santos, né? Ele é um grande goleiro. 29 anos pra goleiro. É uma idade ainda pequena. Ele pode até evoluir. Chegar aí nos 80. E tá valendo 29, né? O problema é esse. A gente não tem essa grana. Mas, de repente, eu posso tentar um negócio aqui trocando um jogador nosso. Em valores de grana, velho. O Diego Costa a gente trouxe nessa temporada. Tem o Cano. Mas, eu acho que o Diego, pela idade, 25 anos, pode evoluir, né? O Cano, talvez nem tanto. Vamos tentar oferecer ele mais um valor aí em grana. Que pode chegar no máximo a 17. Só 14, né, cara? A gente dá uma cláusula de venda aí de 10% também. Pra ver se os caras se agradam. E, dando um salário ali, vamos oferecer 8.500. Mais bônus de atuação de vitória. E cláusula de não tomar gols. Agora é aguardar pra ver se vai dar certo essa negociação. Próximo episódio tem mais um duelo de vida ou morte na Liberta. Porque temos o Redding. Temos que vencer de qualquer maneira, obviamente. E ainda tem o Nacional, o último jogo dessa Liberta. Vamos ver se a gente chega lá vivos ainda sonhando. Tamo junto. E até a próxima. Esse é o Gogos Pet. O melhor pet pra PES 2021 já feito na história. Ele é atualizado sempre. Você adquirindo agora. Tem até a 4.9 de graça pra vocês de atualizações. Essa que eu tô jogando é a 4.4. Mas já tem a 4.5. Tamo junto é nóis. E tem o Option File de PES 2020 e 2021. Ambos pra Playstation 4 ou Playstation 5. Valeu!